Que bom, que bom que você está aqui, e sinceramente, eu se fosse você ficaria comigo até o final desse vídeo, sabe por quê? Porque Deus vai revelar algo da sua vida, e Ele mandou eu profetizar, e hoje, algo surreal, sobrenatural, vai acontecer dentro do seu coração, no seu corpo, na sua alma e na sua casa. Porque por muito tempo, você sofreu ao lado de alguém que não te mereceu. Porque por muito tempo, você desejou amar, e também ser amada, mas acabou sendo traída, e muito ferida. Eu sei que a esperança, por um bom período de tempo, andou longe do seu coração, mas hoje, Ele restaura em você a vontade de viver, Ele restaura em você a coragem de vencer, e Ele fará você sorrir, como não tem conseguido mais sorrir. Então, se inscreve nesse canal, é de Deus. Clica nos três pontinhos e deixa o seu like, eu estou ao vivo. E agora, nesse momento, vai virar. É a virada. É um mover, onde algo ficará para trás, alguém ficará para trás, e você avançará, irá à frente. Irmã, Ele vai te dar. Ouça isso. A notícia que você tanto quer ouvir. Ele vai revelar. A notícia que teu coração tanto espera. Ele vai te contar algo surreal, porque eu vejo um mover sobrenatural, tocando no seu coração e te fazendo a mulher mais feliz do mundo. Te fazendo a ovelha mais feliz. E quem viu você sofrendo, verá você regozijando. Quem viu você chorando, verá você sorrindo. E eu não vejo você só. Eu vejo você do lado de um varão. Pois Deus vai alegrar seu coração. Em breve, alguém vai te procurar para conhecer você um pouco melhor, porque alegre Ele já está. Porque uma pessoa como você alegra corações de pessoas que são tementes a Deus. Filha, fica até o final do vídeo. Esse canal é de Deus para a sua vida. Pode se inscrever aqui, é gratuito. E já clica nos três pontinhos e deixa o like. E compartilha com sete contatos. Ei, tem algo acontecendo aqui. É surreal o que vai acontecer. Porque é a campanha do sobrenatural. E esse horário específico, filha, é para ter um mover sobrenatural. Você ainda não entendeu o mistério? Esse horário específico é para ter um mover sobrenatural. Aqui tem pessoas cansadas, mas esperançosas. Pessoas tristes, mas encorajadas pela voz do Espírito. E é isso que Ele busca. Um coração sedento igual o seu. Revelação é muito bom, profecia também. Mas a tua alma tem sede da palavra. E é essa palavra que tem alimentado você de forma extraordinária. Pode contar teu sonho, sua idade. Se Deus der o mistério, eu vou entregar. Se Ele mandar entregar a revelação no teu nome, eu vou dizer. Porque é live das revelações. É madrugada das revelações. Pode ser dia, não importa o horário que você está assistindo. Mais tarde, mais cedo. Ei, não importa. É uma campanha sobrenatural para a sua vida. Campanha sobrenatural para a sua vida. Você acredita que Deus pode mudar tudo assim, no estalar de dedos? Eu estou falando contigo. Você acredita que Deus pode mudar tudo assim, no estalar de dedos? Ei! No estalar de dedos. No estalar de dedos. Tudo pode mudar para melhor. Você acredita? Sabe o que vai acalmar a sua alma? Sabe o que vai tranquilizar você? Essa live. Porque a voz do seu pastor tem um são. Um são que despedaça o jugo. Que liberta dos cativos. Que liberta do cativeiro os cativos. E aí, não deram nada por você lá, né? Mas o seu pastor confia no seu potencial. E sabe por que eu falo assim? Porque alguém aqui, na caminhada difícil, que tem vivido, deixou de acreditar no potencial. Deixou de acreditar no seu próprio eu. Não deixe de acreditar no seu próprio eu, nem no seu próprio potencial. Sabe por quê? Minha filha. Porque a vida vai ser difícil sempre. Mas a nossa fé torna ela mais fácil. Ei! Você como pastor. Agora a revelação que eu vou entregar. Para você que costuma fazer tudo certo. Charla, Deus abençoe, minha filha. Você que costuma fazer tudo certo. Você faz o bem. Você é semeadora. É dizimista fiel. Você ajuda o próximo. Você busca Deus intensamente. Você é fiel e verdadeira. Só que sua vida está estranha. Você está enfrentando tempestade. Problema atrás de problema. Você anda enfrentando tanta luta, minha filha. Que até para respirar está difícil. Por quê, meu pastor? Porque esse é o curso normal da vida. Todos enfrentam tempestades. Tanto mais ricos quanto mais pobres. E até o mediano. Todos enfrentam tempestades. Mas nem todos saem da tempestade zilesos. E é isso que você tem que entender. Você tem que sair dessa tempestade. E não se sai da tempestade sozinho. Você pode estar sozinho nessa luta. Mas não se vence a luta sozinho. E quando você não vê pessoas ao seu lado. Tenha certeza. Uma oração é capaz de trazer batalhão de anjos. Para pelejar por ti nessa causa. E é por você que ele vai fazer algo. Surreal. Sobrenatural. Por mais que esteja complicado e difícil. Você hoje vai dizer. Esse sobrenatural tem mudado o meu ser. Esse sobrenatural tem mudado o meu ser. Tem uma pessoa aqui. É revelado e eu vou entregar. Tudo. Tem uma pessoa aqui. Que tem incomodado alguém. E você se pergunta. Mas o que eu fiz? Para essa pessoa se sentir tão incomodada assim. Você tem brilhado. É isso que você tem feito. Você tem brilhado. E teu brilho está incomodando mesmo. Você pensa que é. Porque a tua fé. A tua crença. O teu jeito de ser. A tua postura. A tua roupa. A teu trabalho. A tua negócio. A tua aposta. Não, não. Não é nada disso. É o teu brilho. É o teu brilho que tem ofuscado a mente de pessoas que vivem nas trevas. E acredite. É teu nome que sopra na mente desses que vivem nas trevas. O mundo é injusto, minha filha. Mas Deus nunca foi e nem será. E nunca será. O mundo é triste. Mas Deus não é triste. Deus é alegre. É feliz. Mas Ele pode até se entristecer com a nossa dor. Sabia que Deus torce para você se aproximar? Deus, Ele. O desejo dEle é que você se aproxime. DEle, do caminho certo da salvação. Só que às vezes a gente trilha nossos próprios caminhos. E nossos próprios caminhos têm um preço alto a se pagar. Você não pode mais trilhar seus caminhos. Porque esses caminhos já te fizeram sofrer muito. O que é passado. O que é ex. O que se foi. Deixa lá. Para de insistir naquilo que você sabe que não vai dar em nada. Vou repetir. Para de insistir naquilo que você sabe que não vai dar em nada. Pare de insistir naquilo que você sabe que não vai dar em nada. Pare de insistir. Pare de insistir em quem não nasceu para ti. Para. Você tem que empregar a sua energia. Sua força. Em quem se conecta com a sua alma. Você tem que empregar todo o seu melhor em alguém que sente o mesmo que você sente por ele. Mas como saber, pastor? Sinais. Haverão sinais. Sinais mostrando quem de fato é a pessoa. E sinais vão revelar também a personalidade de alguém. Tem uma notícia que você tanto quer receber. Correlacionada a sua vida amorosa. Que vai chegar. Por intermédio da boca de uma pessoa que vai ser a sua cara a metade. O seu amado. A sua amada. Uma boa notícia, sim. Algo fora do normal. Sobrenatural. Alguém vai dizer. É surreal. Ou supranatural. É algo inusitado. De deixar pessoas espantadas. De olhos estatalados. Estarrecidos. Porque o que ele vai fazer é por amor a você. E não é por merecimento próprio de alguém. Você até fez para tentar poder conquistar. Mas é a graça e a misericórdia que vai te alcançar e te dar. O que você nunca pensou que um dia pudesse receber. E nesses tempos atuais. Você tem que estar em vigilância. Porque é um tempo onde o império das trevas. Ele atua. Com mais intensidade. Parece que a chave é dada para ele. Não é? Mas Deus está no controle de tudo. Mas se você decide trilhar seus caminhos. Ele respeita a tua vontade. Pode se inscrever no canal. É de Deus. É gratuito. Clica nos três pontinhos e deixa o like. Pode se inscrever. É de Deus. Algo surreal vai acontecer. E quando acontecer você vai ficar sem entender. Porque alguém aqui vai se perguntar. Eu mereço? Não. Nós não merecemos. Mas ele é misericordioso e é capaz de dar até o que não merecemos. E ele vai abençoar a sua vida sentimental. Você vai viver um casamento feliz. Ele vai abençoar a sua vida financeira. Você vai prosperar a 30, 60, 100 por um. Por isso continue semeando. E nessa campanha do sobrenatural. Ele fará algo surreal na sua vida. E quando chegar a pessoa certa. Você vai ver o porquê a pessoa errada foi embora. Como que você quer que a pessoa certa chegue? Se você não abre mão do erro. Se você não abre mão do passado. Se você não abre mão do ex. Abra mão do que tem que ser. Aberto do que tem que ir embora. Abra mão de quem tem que ir embora. Se Sansão tivesse aberto mão. Se ele tivesse largado de mão da Lila. Ele não ficaria cego. Ele não seria o bobo da corte. Ele não morreria antes do tempo. Um amor proibido pode tirar a tua visão. Pode fazer você bobo da corte. Um amor proibido pode. E um amor proibido é capaz de fazer alguém morrer antes do tempo. Amores proibido tem que ser reprimido. Esse desejo. E às vezes é um impulso latente. E você tem que botar o pé no freio e se domar. Por que querer precipitar? Se um dia você já precipitou e já sofreu tanto. Ou não foi assim? Por que você vai ser precoce e precipitada? Se um dia você já foi precipitada, agiu de forma precoce e sofreu muito. E eu não me refiro mais a quem você abriu mão. Eu me refiro a você. Que quando vê o tempo passar e não tem o que quer, sofre, chora e diz, Deus, por que tudo isso? Eu vou dizer o porquê de tudo isso. Porque tudo isso, no mínimo, te ensinou a ser uma mulher melhor. Tudo isso ensinou você a ser um ser humano melhor. Não melhor pra competir, melhor pra viver bem. Consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Deus tem feito você um ser humano melhor. Através desses problemas e dessas tempestades. E isso se faz necessário pra você entrar no nível que Ele quer pra poder te dar o que prometeu. Tem promessas feitas por Deus que demandam preparo e excelência de nós. E se você não deixa Ele ser, se você não deixa Ele preparar você, como Ele vai fazer algo excelente na tua vida? Ou, Ele tá falando aqui. Ele tá falando aqui, tem alguém pegando, cadê seu nome? Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. Deixa Ele tocar onde tem que tocar. Toque na ferida dói, machuca, mas não destrói. Toque na ferida dói, machuca, mas não corrói. Toque na ferida... Machuca, machuca às vezes, incomoda, mas não vai destruir você. Uma ferida... Uma ferida... Inabalável... É capaz de viver momentos extraordinários... Nas fases mais difíceis que a pessoa passa. E o que corrobora para uma ferida sobrenatural? Para uma ferida excepcional? Alimentar da palavra de Deus pregada com excelência. Filha, sabe o que eu vejo? Eu vou falar bem franco com você Pessoas bem intencionadas, mas despreparadas Tentando fazer algo até para ajudar, mas acaba prejudicando Em tantas lives hoje, isso é uma benção, mas também pode ser uma maldição Quando não tiver uma palavra de Deus para a sua vida, não perca seu tempo A palavra de Deus é o que alimenta, o que mexe com você, o que liberta você O que cura você, o que nutre você, o que projeta você, o que dá rumo à sua vida Se não tiver a palavra de Deus, sai fora Pode ter revelação, profecia, visão, tudo isso, mas se faltar a palavra, faltou o principal Você não pode mais ser enganada Pode se inscrever nesse canal que é de Deus para a sua vida Já clica aqui nos três pontinhos e deixa o like Eu vou revelar algo da sua vida agora que você precisa saber Você é uma pessoa inteligente Você já foi passado para trás Muitas vezes, diversas vezes E isso gera em você o que? Desconfiança quando você ouve alguém falando de Deus de novo Olha, você vai ouvir sempre alguém falando de Deus Seja aqui ou em outro lugar Mas se um dia você rejeitar ao ponto De decidir endurecer no coração Deus para Porque Deus não vai implorar pela sua atenção Nem pela minha O que ele gostaria muito que hoje nós pudéssemos dar para ele é um pouco mais de atenção Deixa ele modelar você Porque você é modelo de Cristo Deixa ele moldar você Porque você é modelo de Jesus Ei, se inscreve no canal Clica aqui nesses três pontinhos e deixa o like Está te fazendo bem? Vai fazer um bem muito maior agora Olha Sabe o que é você ser fiel, correto, honesta E ser injustiçado? O pastor tocou na minha ferida Em uma delas, né? Sim, eu preciso falar sobre essa ferida Alguns homens na Bíblia Sagrada Sendo eles fiéis Honestos, corretos Com exemplos De fé a ser seguido Foram muito injustiçados Sim Eu destaquei para você hoje Atos 27, 4 Que fala de um homem de Deus Que se tornou um apóstolo de Jesus Cristo De Saulo passou a ser Paulo Ele passou a ser perseguido implacavelmente E nessa ocasião Ele está sobre custódia Preso E vai entrar em alto mar Para navegar Para chegar num lugar de origem Para lá ele poder ser julgado Quem sabe Condenado Torturado E até morto Porque a intenção era essa Mas existia um Deus na vida dele Que não deixou ele partir antes do tempo Ei Você não vai partir antes do tempo Separa um copo com água Separa um copo com água Separa Deixa do seu lado Que eu já vou orar por esse copo E vou consagrar Você vai beber água consagrada comigo Mas pastor, qual é a sua igreja? Eu não tenho placa de igreja Eu tenho o amor de Deus Pai A oferecer a você Você quer? Então entra nessa campanha do Sobrenatural Fica no canal E deixa ele tocar em você Que é o principal Esse amor está faltando no mundo Porque as pessoas só são reconhecidas E valorizadas Quando ela tem algo a oferecer financeiramente Ou Você entendeu, né? Mas Deus ama você do jeitinho que você é E seu pastor também Você pode ser católica, evangélica, espírita, judia E até teu Espírita, mormon Não importa Aqui você vai ser amada Orientada e abençoada Mas Deus não insiste Na vida de quem não quer Você quer? Você quer viver essa campanha do Sobrenatural? Você precisa disso? Ou você quer algo natural? Você sabia que você pode viver um relacionamento sobrenatural? Você sabia que você pode viver um relacionamento sobrenatural? E sabe por que eu falo isso? Porque eu vivo Porque eu conheço pessoas que vivem Quando um quer Tudo pode mudar pra melhor Você quer essa mudança pra melhor? Você quer, minha filha, essa mudança pra melhor? Ou você quer que fique do jeito que tá? Fala pra mim Do jeito que tá, tá bom Quer que melhore um pouco? Ou quer que melhore muito? Ou Eu sei Que passou alguém na sua vida e bagunçou tudo Jogou tudo pro alto Dando prejuízos pra você Prejuízos morais Emocionais Prejuízos psicológicos Prejuízos financeiros Você investiu, investiu, investiu E a pessoa só sugava Ó Restituído em dobro No mínimo Será na sua vida Tudo que foi perdido Já recebe? Então se inscreve aqui Que é de Deus Já recebe? Então clica nos três pontinhos E deixa o like Você vai melhorar muito Ao ponto de esquecer De sofrimentos De coisas que levaram você A sofrer Você vai esquecer Dos dias tristes Sumirá da sua mente Sumirá da sua mente As cenas que fizeram você sofrer Ou Sumirá do seu coração e da sua mente Aquelas cenas Aleluia Que fizeram você sofrer Vai sumir Você acredita nisso? Vai sumir Porque todos os injustiçados Que aqui estão Vai receber De Deus O melhor Que ele tem pra sua vida Porque ele vai fazer justiça Não precisa chorar Irmã O inimigo Ele tá querendo trazer Pessoas que estão aqui Pras festas dele Pros banquetes dele Não ceda Aceite esse conselho Lembra que eu falei Pra você ficar até o final do vídeo? Não ceda nesse período Não ceda Porque se você ceder Você poderá Não ter outra chance mais Sabe o que eu vejo aqui? Uma pessoa boa Que foi castigada Pela crueldade de um homem Uma pessoa amiga e humana Sincera Que investiu em alguém E só teve perdas Traições Decepções E muito sofrimento Foram tempestades na sua vida Fazia você a obra Buscava a Deus Orava constantemente Mas acabou Sofrendo Por causa da Infidelidade de alguém Uma das coisas que mais ferem Destroem E que até causa câncer Sabia? Sabe o que é? Infidelidade Traição Maus tratos Pode se inscrever nesse canal Que é de Deus Isso tudo que acontece Dentro de casa Isso tudo que aconteceu Dentro da sua casa Num passado Que parece não ser tão distante assim Porque ainda te acompanha Não é? Se não for tratado Pode virar um câncer Porque são problemas Psicológicos Que somam Psicosomáticos Somam E quando você vai ver A tarde mais Descobre Repreendido está esse mal Esse câncer Em nome de Jesus Deus vai restaurar A tua saúde Você quer sim ou não? Deus vai restaurar A tua saúde Anote Ele vai restaurar A tua saúde Vai levantar você Mas eu fui traída Eu sei E eu estou falando Para você Que foi traída E sabe que foi Você que foi traída E ele não contou Você não teve provas Mas você sente Que você não é boba Algo divino Vai acontecer Aí dentro Sabe? Quando você perdeu Um grande amor Você sofreu E de repente Você perde algo Ou alguém E sabe que não vai ter mais Aí você soma Muitas perdas Na sua vida E o que que isso faz Dentro de um coração? Faz a pessoa acreditar Que muitas perdas É sinal de fracasso Mas não é Muitas perdas Podem também ser Sinal de um Grande livramento Porque não foi perda Foi livramento de Deus O que você julga Ser perda Ser azar Não foi perda Nem azar Foi livramento De Jeová Laço De Campo Ei minha filha Fica comigo Fica até o final Do vídeo E deixa Deus Falar contigo Na profundidade Como tem falado Pode se inscrever Aqui nesse canal É de Deus Seu nome vai aparecer Aqui pra mim Tá aparecendo aqui Já clica nos três pontinhos E deixa o like Compartilha nos stories Do seu whatsapp Nessa live De revelação Nessa campanha Do sobrenatural Deus vai surpreender você Deus tem surpreendido O que tem acontecido Na vida das minhas ovelhas E de ovelhas novas Que tem chegado Nesse ministério E eu sinto No meu coração Em dizer Surpreendida Será você Por ele Por Deus Ele vai começar A trabalhar Na sua mente E ele vai te dar Entendimento De coisas Que você não entendia Antes De situações Que você sequer Entendia Ele vai te dar Entendimento Você precisa Você precisa disso E tendo você Esse entendimento Ouça o que eu vou te falar Você vai começar A desvendar Mistérios Problemas Você vai começar A desvendar E quando você perceber Sua vida vai melhorar Muito E você vai dizer Bem que aquele pastor Bem que o meu pastor falou Bem que o meu pastor falou Você pode ser uma ovelha Sem pastor Ou uma ovelha Com a cobertura pastoral O que que você prefere Deus respeita As nossas escolhas Deus respeita Eu sinto aqui Que tem uma pessoa Com uma angústia Muito grande No coração Muito grande Sabe por quê? Porque além dos problemas Que você tem Consigo Ou seja Contigo mesmo Alguém lhe proporcionou Problemas Desnecessários E quando eu digo Alguém É pessoa próxima Até da família Você não precisa Carregar essas pessoas Nas costas Tem pessoas Que são Sugadoras Que sugam tudo Suga tua energia Suga tua força Tua fé Teu sonho Suga tua vontade Vencer E depois que consegue Sugar tudo de você Vou embora Falando mal Como se você nunca Tivesse ajudado ela Tem pessoas que não sabem Da bondade que você produz E vem cobrar a você Como se ela fosse O exemplo De bondade A ser seguida Mas não é hipocrisia Não faz nem um por cento Do que você faz Você tem que aprender A lidar com certo Tipo de gente Tá Você tem que aprender A lidar com certo Tipo de gente Tem gente que não vai Discutar Tem gente que vai Te dar ouvido Quando o Paulo Foi transportado De uma região Para outra Sobre custódia Amarrado Algemado Ele era inocente E as pessoas Que olhavam Para a vida dele Poderiam dizer Cadê o Deus Cadê o Deus Cadê o Deus Cadê o Deus Você já viu Um dedo apontado Para você Cadê teu Deus Geralmente As pessoas fazem isso Quando você está passando Por um momento Muito difícil Geralmente Quando alguém Ouve Uma palavra Como essa Uma frase Dessa É quando você está Na pior fase Da sua vida Cadê teu Deus Onde está teu Deus Essa pessoa Tem até às vezes Possibilidade De te ajudar Mas prefere Lançar Uma palavra Pesada Como essa Julgando você Como fosse ela Exemplo Quando você Ouvir isso Da boca De alguém É um sinal Para você Não ter Muito contato Com essa pessoa Se afasta Sem responder Porque o teu silêncio Vai ser melhor Nessa ocasião Não guarde mágoa No coração Não guarde mágoa No teu coração Porque quando você Ouviu isso Foi no momento Mais crítico Da sua vida Quando você Ouviu isso Foi num dos momentos Mais críticos Da sua vida Não é verdade? A esposa De Jó Falou isso Aonde está teu Deus? E o homem Estava doente Estava sofrendo Cadê teu Deus Jó? Amaldiçoe E ele morra Não foi o que ela Falou Eu estou equivocado Um homem de Deus Que fazia Votos e ofertas Pelos filhos Porque poderia Eles pecar É no coração Ou seja Por descuido De repente Escuta da boca Da sua mulher Onde está teu Deus? Só desgraça Na tua vida É isso que aquela mulher Está dizendo pra ele Só desgraça Na tua vida Já perdeu Posses Bençãos As pessoas Aonde está teu Deus? Amaldiçoe ele E morra Ela não foi Sábia Por isso Não tem nem nome Na Bíblia Diz pra mim O nome da mulher De Jó Agora em Jó Tem nome E tem história Pra contar Labasso Pode se inscrever É um canal De revelação E é nessas horas Filha Que aparecem Pessoas Pra debochar Pra debocharem Labasso Aparecem Pessoas Pra pisar Pra humilhar Podem ajudar Podem estender a mão Mas preferem Prejudicar Oh Tem gente Que podendo ajudar Atrapalha Você não pode Mais Perder tempo Com esses Porque não estão Agregando Jó Tá discutindo Com ela Não Porque ele Viu que Não valia A pena Ele viu Que não Valia a pena Começar Uma nova Discussão Com aquela Mulher Tola Porque ele Sabe Ela não Tem nada Meu irmão A sabedoria Edifica a casa O lar E é no momento De dificuldade Que isso deve Aflorar Deve se manifestar A sabedoria Maria Maria Lima Deus abençoe Meu filho Os momentos De dificuldade Tem um propósito Imbuído dentro Pergunte qual Vou te dizer Treinar você Você acha que Paulo não estava Sendo treinado Ou você acha Que era o fim dele Atos 27 Ao fim de Paulo Não É o retrato De um momento Crítico Difícil Mas que não era Um ponto final Na vida dele Aleluia Aleluia Não é um ponto final Esse problema Acredite Pode ser até o começo Uau Pode ser o começo De um novo Rumo Um novo início Você acha que Noé não pensou Que aquela arca Seria o fim? Que dentro daquela arca Não seria o fim? Talvez tenha pensado Mas foi o começo De uma nova história Ei Escuta A mulher de Ló Não tem nome Não tem história Porque em vez de ser Boca sábia Boca de Deus Naquela casa Entendeu, né? Será que você entende Esse mistério? Será que você entende O que Deus fala contigo? E você navegando Aqui Quem tá aqui Pela primeira vez Escreve Pastor, é a primeira vez Pode se inscrever Nesse canal Vai te fazer bem É de Deus pra sua vida Eu tenho certeza disso Quem aqui Navegando pelo Youtube De repente Se deparou com esse vídeo Sabe por quê? Porque Deus sabe Da sua necessidade Daquela oração Que você fez Você pediu resposta Né, Beatriz? Você não pediu resposta? Hã? Você não pediu resposta? Não pediu, Manuela? Nilza? Hã? Você quer saber Quem é o homem de Deus Pra sua vida? Se realmente é Se realmente não é Quando vai ser A porta Que você tanto sonha Quando chegar Naquele lugar Quando vai haver Mudança Elisandra Hã? Pegou? Tantos Porquês Permeiam Sua alma Sua mente Que se você Tivesse Metade Da resposta Que você quer Já tava bom Deus fala Na medida E na proporção Que você Suporta Ele conhece Ele conhece A nossa estrutura E lembra Que somos Pó Em Antônio Deus abençoe Meu filho Olha Mas ele vai Continuar Falando contigo Essa tempestade Marcilene Seja bem-vinda Minha filha Essa tempestade Não vai matar você Essa tempestade Não vai destruir você O texto é bem claro Paulo Quando Estava Aleluia Se locomovendo Pro lugar Onde ele seria Julgado E sentenciado A Bíblia diz Depois de sairmos De Sidon Navegamos ao norte Da ilha de Chipre Afim de Evitar Os ventos Que estavam Soprando Contra nós Um homem de Deus Está preso Um homem de Deus Está sob custódia E agora Ele navega Para chegar No destino Onde ele seria julgado Por pessoas Que se julgavam Melhores Melhores Do que ele E aqui Em vez De vir O refrigério Piora Calma Que vai melhorar Porque as vezes Para melhorar Parece piorar É forte E o texto Diz Navegamos Ao norte Da ilha De Chipre Afim de evitar Os ventos Que estavam Soprando Contra nós Eles estão Navegando E fugindo Do vento Eles estão Navegando E fugindo Do vento Você entende? Tem horas Que o vento Te acompanha E tem horas Que ele sopra Contrário E quando sopra Contrário Fica antenada Ligada Porque pode ser Deus Querendo chamar A atenção De você Vem É forte O que ele está falando Aqui está Fica Fica Tua antenada Porque Deus Está chamando Alguém Aqui Para o caminho De volta Atravessamos O mar Em frente Ao litoral Na região Da silícia E a província E província Da ponfilha E chegamos Em Mirá Uma cidade Da província De Lícia Ali um oficial Romano O que eu vou falar Agora Talvez você Nunca tenha ouvido Volta para Jesus E fique aqui Continue firme Com Jesus E fique aqui Pode se inscrever De Deus Ali o oficial Romano Encontrou um navio Da cidade De Alexandria Olha o que vai Acontecer aqui Talvez você Nunca tenha ouvido Isso E esse navio Iria para a Itália E nos fez Embarcar nele Quem disse Que era para Embarcar nele? Navegamos bem devagar Vários dias E com grande dificuldade Chegamos Em frente Da cidade De Sinido Navegamos Bem devagar Por quê? Porque o vento Era Forte Contrário Impetuoso E não se podia Controlar Fugiu do controle Fugiu do controle É um vento Navegue devagar É como se ele estivesse Pisando em ovos Bem devagar Preso Amarrado Ele não podia fazer muita coisa Ele não podia fazer muita coisa Ele não podia fazer muita coisa Escute Navegar Param devagar Sua vida de forma Sua vida de forma surreal Sua vida de forma surreal Você acredita? Navegamos bem devagar Vários dias Vários dias Vários dias E com grande dificuldade Chegamos Em frente A cidade De Sinido Quando ele entra Nesse Navio Ele não esperava Passar pelo que estava passando Pois já estava sendo envergonhado Pois foi preso Pregando o evangelho E agora É tempestade Atrás de tempestade E esse texto Me chama atenção Navegamos bem Devagar Vários dias Porque o vento era contrário Tem gente querendo correr Contra o tempo E a palavra de hoje é Navegue devagar Em alto mar Quando o vento é contrário Porque senão Tu se cansa E não vai ter força Para remar Pastor Eu já estou sem força Para remar Vem para a campanha Do sobrenatural Pastor Pastor Minha vida Não é nada fácil A minha também não Ele não falou Que seria fácil Mas juntos Na fé Se torna possível E impossível Porque a fé Em exercício contínuo Atrai os milagres De Deus De Deus também E assim No estalar de Deus Tudo pode mudar Estou cansado Estou com medo Não sei O que vai acontecer Tudo isso Também passa Na minha mente Mas a fé Tem que resistir Resistir ao dia mal Ou A fé Tem que resistir ao dia mal Navegamos Bem devagar Vários dias Está no texto E com grande dificuldade Chegamos em frente A cidade De Sinir Bem devagar Navegaram E com grande dificuldade Chegaram Eu vou repetir Para você Que não entendeu Navegaram Bem devagar Não é força É jeito Não é velocidade É equilíbrio E ponderação Meu Deus Isso é muito forte Porque é melhor Chegar Antes De todos Que já chegaram Mas chegar são E salvo Devagar e sempre Ovelha O que não pode É parar Entendeu aí Meu filho Devagar e sempre Tem pessoas Que estressam você Tem pessoas Que Parece testar em você Não é Antônio E teve pessoas Que recentemente Fizeram isso Ponderação Equilíbrio É nessa hora Que você mostra Que é crente Cristão Porque se você Não mostrar Outra prova Poderá você Passar Para que aí Você possa mostrar É Deus provando Para provar É Deus provando Para provar Alguém consegue Escrever isso? Vai escrevendo As frases Que vão marcando Você aqui Nos comentários É Deus provando Para provar Ou reprovar Lembra quando Isaías falou Se quiserem Me ouvir Querer Querer Parece que todos querem Mas ouvir É para pouco A pessoa que não sabe Você acredita nisso É Deus provando É Deus provando Você para poder Te aprovar Ou reprovar Lá Ele provou você E alguém aqui E fala Ah meu pastor Mas Eu acho que eu não passei Nessa prova Você já viu a prova Se repetindo Alguém aqui Já repetiu De ano Pode falar Não vou contar Para ninguém Alguém aqui Já repetiu De ano Hã? Ninguém Quer repetir De ano Hoje é mais fácil Você parece Só fazer a matéria Que repetiu Na minha época Repetiu o ano todo Injustiça Uma matéria Te reprova Para você Fazer o ano todo Todas as matérias Não é isso? Você já repetiu De ano? Não? Ou glória? Repetir A lição Ninguém quer Então passe Nessa prova Porque ele vai Aprovar você Se você passar Paulo Passou na prova Mas as pessoas Estão reprovando ele Você entende Agora como dói? Porque mesmo Deus te aprovando Alguém parece Te reprovar Né? Minha filha Pode se inscrever Que é de Deus Mesmo Deus Aprovando você Parece que alguém Quer reprovar você Né? Você tem que descartar Essa pessoa rápido Tá? Porque é descartável Você tem que descartar Essa pessoa rápido Porque é descartável Faz como eu fiz Pessoas que não servem Para nada Tem que ser descartadas Porque senão Vão parar você Daniela Lima Deus abençoe Porque senão Vão frear você Discutir com quem Não tá nem aí Pra tua vida É deixar de ser inteligente Aprenda com o exemplo Do pastor Você vai me ver Discutindo com o invejoso? Não Pode doer Meu filho Mas se doer Pode ser um sinal Que ele tá Tocando em você Tocou na ferida Pra curar Ei Ei Eles navegaram Bem devagar Mas chegaram Onde tinha que chegar Agora se eles navegam Se eles navegam Mais rápido Ednéia da Silva Se eles navegam Mais rápido Hã? Talvez não chegassem Talvez não tivessem chegado Navegamos bem devagar Vários dias Demorou pra chegar Mas chegaram Demorou pra chegar Mas chegaram São e salvos Navegaram bem devagar Durante vários dias E com grande dificuldade Eu tô falando De um homem de Deus Que tá enfrentando Grande dificuldade Em alto mar E ainda tá preso Você entendeu? Você entendeu, filho? Essa dor vai sair Do seu coração Olha aí, Maria Essa dor vai sair Do seu coração De uma forma sobrenatural Ele está alcançando Você agora Está abençoando Sua vida Pode chorar Pode botar pra fora Deixa ele curar você Deixa ele moldar você Deixa Você merece Algo melhor Você merece Alguém melhor Você recebeu, Daniela? Algo melhor Você merece Alguém melhor Você merece Mas enquanto Não chega, pastor Busca Busca a face do Senhor E depois que chegar, pastor Busque mais ainda Pra não ir embora Entendeu agora? Pegou o mistério agora? Entendeu aí, Elisa? Entendeu? Porque tem gente Que pega, Elisa A benção E depois que pega Abandona Deus Aí fala Eu não abandonei não Mas aí Não frequentou mais Os cultos Não teve mais Nas lives Quantas vezes Você abandonou Deus Aí você fala Eu não abandono Ele está sempre No meu coração Sempre num coração Que só faz As vontades egoístas Paulo deve ter pensado O que eu fiz A merecer tudo isso Aí o anjo Deve ter sussurrado No ouvido dele Você tem pregado Evangelho Você tem feito a obra Você está no meu caminho Você está no caminho Do Senhor Aí alguém deve dizer Vale a pena Essa vida que você leva E com certeza Ele vai responder Se alguém perguntou Ele vai responder Vale Vale a pena Com grande dificuldade Chegamos Em frente à cidade Discinido E você acha Que o povo Era receptivo Você acha Que o povo Ia fazer algo Por ele Vendo ele Sendo injustiçado Ou vocês acham Ou você acha Você acha Que as pessoas Não sabiam Da injustiça Que ele passava Ninguém foi capaz De estender a mão Para ele Por quê? Porque tinha o medo Dos romanos Porque não queriam Problemas com Roma Minha filha Tem pessoa Que nem ora Quando alguém pede Por quê? Para não entrar No mundo espiritual Da pessoa Já tem tanto problema Vai arrumar mais problema Entrando no mundo espiritual Da pessoa Paulo Queria fazer a obra Por onde fosse E o texto é claro Como o vento Não deixava Como o vento Não nos deixava Deixava continuar Naquela direção Passamos pelo cabo De Salmona Na ilha de Creta Peraí Peraí O vento Não deixava Ele ir naquela direção Pastor O homem estava Preso Injustiçado Sim Injustiçado Ele não era Para estar preso E agora Ele está enfrentando Um vento contrário Depois de navegar Bem devagar Por causa do vento Forte É Por quê Pastor? Para não morrer afogado Tem gente Tem gente que reclama Mas ele está passando Por tudo isso Creio Para não entrar Numa outra direção E acabar morrendo É por isso É por isso que está passando Por tudo isso Se não Talvez nem aqui Você estivesse mais Pode se inscrever Nesse canal Que eu vou estar Orando pela sua vida Você quer Proteção espiritual Oração Oração Quer cobertura espiritual Vem pra cá Seja meu ovelha Aproveita e clica Nos três pontinhos E deixa o like Pastor, eu quero mudança Na minha vida Quero mudança Eu preciso de mudança Eu preciso Quantas sementes de mudança Você já plantou Participe desse sobrenatural Faz esse voto É um conselho É o sobrenatural Como o vento Não nos deixava Continuar naquela direção Eles mudaram Pra outra direção O problema é que Alguém insiste Num relacionamento Que é vento O problema É que tem pessoas Que insistem Num relacionamento Que é vento puro Não é Elisa? Já plantou minha filha? Você está no meu WhatsApp Elisa Pereira? Hã? Tem gente que insiste Num relacionamento Que é vento puro E não me refiro Só a um relacionamento De amor Mas Também relacionamento De negócios Entende tu Esse mistério? Hã? Entende tu Esse mistério Será que você Entendeu agora? Para de insistir No erro Para de insistir Em quem não é Pra você insistir mais? Para de insistir A pessoa sabe Que eu estou ao vivo Aí manda mensagem Aqui no WhatsApp Agora Eu preciso ver O sobrenatural De Deus Na minha vida Não vai ser aqui No WhatsApp não Minha filha Vai ser aqui Na live Que você vai ver Se você participar Da campanha Eu tenho certeza Que vai Você consegue entender A mente De certas pessoas Deus está falando aqui Aí ela sai daqui Vai lá no WhatsApp E manda mensagem Hã? Espera aí Deixa eu falar Um negócio Para você Deus trabalha Com uma linha De obediência Não adianta Deus trabalha Com disciplina Com organização Se a voz Dele está aqui Correio Na nossa igreja Não Se Deus está falando Através de uma pessoa Ninguém vai interromper Ah Um ex que te digo Surge Não, não, não Deus não é mal educado Ele não vai confundir A cabeça das pessoas Se ele está usando Alguém aqui Na palavra Para falar Ninguém vai atrapalhar Se não Vai passar vergonha Deus é Deus E tem que ser respeitado E tem que ser respeitado As pessoas confundem muito Acham que até o inimigo É desorganizado Não é Ele é muito disciplinado Ele é muito disciplinado Muito Essa campanha Que nós estamos Se chama Campanha do Sobrenatural Escreve aqui Sete vezes Essa palavra Campanha do Sobrenatural Campanha do Sobrenatural Pode escrever Como o vento Não nos deixava continuar Ele tinha que dar graças a Deus Porque o vento Não deixava eles continuarem Então o que eles fazem Quando o vento Não deixa eles continuarem Na direção que eles queriam Eles mudam de direção Vento contrário É para fazer você mudar De direção na vida É para fazer você mudar De relação Se não casou Se não casou filha Se não casou filha dá para mudar Muda Mas se casou Aí você vai fazer essa pergunta Você casou né Você já escolheu Não é Está entendendo Pegou aí Vamos passar pelo Cabo Salmona Na ilha de Creta Alguém vai dizer Mas é mais longe Porque é pelo Sul Sim É mais longe Mas ali O vento não ia destruir o barco O vento não ia Castigá-las Soitá-las ao ponto De eles perecerem em alto mar Não Mudança de regra De rota Corrigindo E foi necessário Para a manutenção Da vida deles Mas tudo isso Era Deus Creio No meu entendimento Tão mediano Que Deus queria Que eles fizessem Um estágio Numa ilha Sabe qual? Deus queria Que ele Paulo E os que estavam com ele Fizessem Um estágio Numa ilha Alguém arrisca aqui O nome da ilha? Pode botar Qual o nome da ilha? Hã? Eles têm que ir Pelo lado sul Daquela ilha Por quê? Porque era protegido Dos ventos Ei Não é possível Tá no texto, irmão Atos 27 Do 7 em diante Não é a ilha de Pátios Nem Cláudia Não Filha O texto é claro Vento forte Vento contrário Pé no freio Não reme contra a maré Não Calma Deus queria Um estágio Numa ilha Chamada Malta Você vai entender O porquê Pode se inscrever Nesse canal aqui Clica nos três pontinhos E deixa o like Nesse vídeo E quando eles dão a volta Parece que no mundo Mas não foi Quando eles dão a volta Lá no lado sul Eles vão lá justamente Porque era Protegido dos ventos O lado sul Era protegido dos ventos Então o que eles fazem Estratégia Não vamos navegar em alto mar Vamos pelo litoral Aleluia Vamos navegando bem perto do litoral Ou seja Mais perto da terra Ainda com dificuldades O texto sagrado diz Chegamos a um lugar Chamado Bons Portos Coloque aqui Chegamos Em um lugar Chamado Bom Oh Meu Deus Espera aí Não é possível Cheguei num lugar Chamado Bom Cheguei num lugar Chamado Bons Portos Você consegue entender O que Deus está falando aqui? Chegamos num lugar Chamado Bons Portos Perto da cidade De Laseia Tudo isso Estava fora do script Fora da rota Fora da rota Fora Do planejamento Era quebra de protocolo Navegar Perto do litoral Não fazia parte Do mapeamento Do capitão do navio Eles tiveram que Impro 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 Visar Aleluia Ei 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 Não dorme não Olha pra cá Improvise Em vez de lutar Contra a maré Improvise Eles estão Improvisando Para manutenção Da vida deles Eles estão Improvisando Para não morrerem Antes do tempo Não foi o lado norte O lado oeste O lado leste Foi o lado sul Pelo lado sul Navegando Bem perto Perto do litoral Com cautela Improvisam Mas são cautelosos Pode improvisar Mas seja cautelosa Pode improvisar Mas seja cautelosa Você entende O que eu falo Minha filha É melhor você receber Um não sincero Do que ser enganada Pelo resto da sua vida Entendeu Solene? É pra você mesmo Tem coisas que não vão acontecer Como você quer Mas Deus vai surpreender você É bom quando fazemos planos Olha aí Suzana É bom Maria Quando fazemos plano Mas A vontade de Deus é melhor E eu já fiz muitos planos Com pessoas Com pessoas Mas de repente Tudo parou E Deus mudou Falou não Isso aqui foi legal Mas eu tenho melhor Mas eu tenho melhor Sobrenatural Você consegue entender? Um não de Deus É melhor do que um sim É melhor do que um sim do diabo A Elisa entendeu E você está em Tainara Entendeu? E você Antony Entendeu? Eu se Ana Arlete Filha Deu tudo errado No ano de 2023 Com você Arlete Passou Nesse ano Vai dar tudo certo Pra quem está Nos caminhos do Senhor Paulo é um homem Fiel a Deus Eu falo assim Pra você poder entender Que uma pessoa fiel Que pregava o evangelho Um apóstolo de Jesus Cristo Um homem generoso Um homem que largou O ofício Pra ser Um pastor de ovelhas Um missionário Um pregador Um homem fiel No santo dízimo Bondoso Em ações De graça Generoso Em ofertas Alçadas Preso Passando por tempestade Em tudo que é navio Que ele entra Tudo que é lugar Que ele entra É tempestade Você consegue entender Agora melhor? Mas Paulo é Paulo Eu sou eu Não filha Essa mensagem É pra ensinar Que isso acontece Às vezes Mas tem um objetivo Estágio na ilha De Malta Porque um estágio Na ilha de Malta Seria Crucial Seria De total Relevância E importância Você entende? Preste atenção em mim Olha pra cá Eu abri mão De muita coisa Pra ter esse compromisso Na live contigo Abri mão De igreja física Pra ficar aqui No meu canal No nosso canal No Youtube Na nossa Igreja virtual Que é de Deus Pra sua vida Pra nossa vida Eu abri mão De muita coisa E eu não me arrependo E eu não me arrependo E não vou voltar Atrás Porque eu estou focado No meu ministério No meu ministério Que é o nosso Chamado Nosso ministério E eu me privo Muito Tem pessoas que acham Que minha vida é muito fácil E eu não me arrependo E eu não falo isso Errou e pegou Sabe? De vez em quando Quando surge Uns endemoniados Em nome de Jesus Vai embora Acabou O mal é cessado É bloqueado Paulo Aqui parece ser Uma das pessoas Mais injustiçadas Do mundo E eu estou pregando Pra você Que é injustiçada Cadê seu nome aqui? Pode se inscrever No canal É de Deus Você que se sente A pessoa mais injustiçada Do mundo Escreve aqui Pastor Eu me sinto Muito injustiçada Pode colocar Pastor Eu me sinto Muito injustiçada Você vai fazer Um estágio Na ilha de Malta Entendeu agora? Ei Você vai fazer Um estágio Na ilha de Malta Um estágio Na ilha de Malta É necessário Sim Um estágio Na ilha de Malta É necessário Meu filho As vezes Não dá certo lá Pra dar certo aqui Não dá certo aqui Pra dar certo lá O que você não pode É parar nesse mundo E eu quero E eu quero que você Que foi muito injustiçada Ouça bem o que eu vou te falar Um conselho eu vou te dar Participe dessa campanha De sobrenatural Paulo Paulo vai viver O sobrenatural Cada viagem É uma aventura Onde a vida dele Está em risco A vida dele Foi colocada em risco Por diversas vezes Por pessoas que ele nunca pensou Que tivesse o desprazer De conviver Quem está levando Paulo São os romanos E os romanos Não eram tão Gente boa De lidar Os romanos Eram difíceis Sabe por que eu falei assim? Porque você Tem convivido Com pessoas Muito difíceis Não é? Os romanos Eram difíceis De serem lidados Com ele Os romanos Eram cruéis Nada misericordiosos Nem um pouco benevolentes Não eram Tementes a Deus E Paulo Provavelmente Temia pela vida dele Mas a missão Falava mais alto Do que ele A missão Falava mais alto Do que os problemas Que ele estava vivendo Em alto mar Toda vez que a missão Que você tem Fala mais alto Do que os seus problemas Você chega onde Tem que chegar Tu vai chegar lá Tu vai chegar lá Tu vai chegar lá Tu vai chegar onde tem que chegar Agora Que nós Chegamos A um lugar chamado Bons Portos Perto da cidade Laseia Eles ficam Ali Muito tempo Porque se tornou Perigoso Navegar Naquelas águas Agitadas Águas agitadas Eu vou revelar pra você O que foi revelado Aqui pra mim Águas agitadas Aquela relação Perigosa Águas agitadas Me lembra de Sansão e Dalila Lembra de Sansão Dormindo no colinho Quentinho de Dalila Sentindo aquele Perfume De Dalila Traiçoeiro Você entende? Hum? O colinho de Dalila É quentinho Mas é perigoso Agora O texto sagrado Diz em Atos 27, 9 Ficamos ali Muito tempo E tornou-se Perigoso Continuar a viagem Porque o inverno Estava chegando Ei Ei Ali eles descobrem Que o inverno Estava chegando Torna-se perigoso Aquela viagem Mas eles tem que chegar No objetivo final Ficam ali Muito tempo Navegam devagar Ou seja Vão Atrasar a viagem Era para chegar No mês Vão chegar em outro Era para chegar Daqui a alguns dias Vão chegar em muito mais Dias Depois Muito mais Tornou-se perigoso Continuar a viagem Porque o inverno Estava chegando Agora Minha filha Paulo Sentindo algo Ele vai Alertar Alertar Os soldados Romanos E ele vai dizer Meus amigos Homens Estou vendo Que daqui Para adiante A nossa viagem Será Perigosa É um homem De Deus Alertando Os soldados Valentes Será que você Entende O que eu estou Falando? É um homem De Deus Alertando Os soldados Valentes Obrigado Um homem De Deus Está alertando Alguns soldados Não vai Agora não Olha aí André Olha aí Minha filha Não vai Agora não Não faz isso Agora não Um homem De Deus Está alertando Não faz isso Não faz isso Não 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 Abre aquela Porta Ali Por favor Não Não faz isso Não 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 vai Por esse Caminho Não É um homem De Deus Alertando Você Eu estou Vendo que Daqui Em diante Daqui Para Adiante A nossa Viagem Vai ser Muito Perigosa Quando Um homem De Deus Alerta Quem está Ouvindo Deve botar A barba De molho É igual Quando Uma mulher De Deus Alerta Não 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 é Para ir Você está Entendendo Você pode Dar um De glória A Deus Aqui no Comentário Ficou Todo mundo Em silêncio Ou Travou A live Paulo Estava Quieto A viagem Toda Ele Estava Amarrado Mas Não Estava Amordaçado E Paulo Quando Abre a Boca É para Dizer Olha Se Continuamos A viajar Vai ser Perigoso Quando Quando um Homem de Deus Alerta Quem está Ouvindo Deve Obedecer Esse É meu Entendimento Ele Avisou Não Não Navegue Por Essas Águas Porque É perigosa Não Vá Aonde Você Pensou Porque Não Vai Ser Bom Alguém Aqui Está Entendendo Por Que Eu Estou Falando Isso Alguém Aqui Está Entendendo Perfeitamente O Por Que Está Sendo Revelado Isso Porque O Alerta Está No Ar Pegou Não Navegue Por Essas Águas Romano Porque Eu Não Sinto Que Será Uma Boa Viagem Homens Estou Vendo Que Daqui Para Adiante A Nossa Viagem Será Perigosa Ele Alerta Haverá Grandes Prejuízos Não Somente Com O Navio E Com A Sua Carga Mas Também Haverá Perda De Vidas Peraí Peraí Paulo Está Dizendo Para Ele Não Faça Essa Viagem Hoje Não Faça Essa Viagem Agora Dê Um Tempo Calma Isso 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 Forte Isso É Forte Tá Não Não Nesse Ônibus Não Entre Nesse Carro Não Suba Nessa Moto Não Pegue Esse Avião Não Entre Nesse Navio Porque Eu Estou Sentindo Que Haverá Grandes Prejuízos Não Somente Com Navio E Com Sua Carga Mas Também Haverá Perda De Vidas Ovelha Se Eu Ouço Isso De Um Homem De Deus Eu Paro Tudo Ou Homem Ou Mulher De Deus Seja Quem For Eu Nem Boto Pé Eu Acredito Deus Não Revela Tudo A Todo Mundo Deus Não Revela Tudo A Todo Mundo Ele Não Revela Em Parte Conhecemos Em Parte Transmitimos O Que Conhecemos Não É Esse Deveria Ser O Certo Paulo Deu Recado Ele Deu A Revelação Mas O O Oficial Romano Não Falei Que Era Romano E Era Oficial De Patente O Oficial Romano Tinha Mais Confiança No Capitão Do Navio Do Que Paulo O O O O O Ovelha Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Dá uns Dá uns Sete Glória Deus Aqui Para Ficar Mais Bonita Essa Live Pastor Então Calma É Apenas Um Momento É Apenas Um Momento É Um Curto Período De Tempo Mas O Oficial Romano Tinha Tinha Mais Confiança No Capitão E No Dono Do Navio Do Que Paulo Paulo Falou Olha Será uma viagem Perigosa Vai haver Perdas Materiais No navio Vai haver Perdas Com sua Carga Mas Também Vai haver Perdas De Vida Perda De Vidas No Plural O Oficial Romano Não estava nem aí Para o que Paulo Falou E foi a pior Coisa que ele fez Foi a pior Foi a pior coisa que ele fez O porto não era bom Para passar O inverno Por isso A maioria Achava que Devíamos Sair dali E tentar Chegar a Fênix Essa cidade É um porto De Creta Que tem Um lado Para Sudoeste E o outro lado Para Noroeste E eles achavam Que poderiam Passar O inverno Ali Meu Deus do céu Olha Quando Paulo Fala isso Não entrem Nesse navio Senão Alguém vai morrer Não entrem Nessa embarcação Porque haverá perdas No navio Perdas De Carga Que há no navio E de vidas No plural Quando Paulo Quando Paulo Fala isso Começa a soprar Um vento Forte Começa a soprar Do sul Um vento Fraco Fraco Corrigindo Vento Fraco Começa a soprar Do sul Peraí Então não é de Deus Pastor Paulo falou Que era um vento Poderia ser o vento Forte Não Era de Deus Começou devagarzinho O sinal Não ignore Os pequenos sinais Não ignore Os pequenos sinais Senão depois Não adianta reclamar Não ignore Os pequenos sinais Começou a soprar Um vento fraco Foi um sinal É É óbvio Tudo indica Que foi Não é? Parece Não ignore Os sinais Porque toda vez Que você Ignorar Os sinais O vento Forte Vai bater No seu barco Ou não Quer arriscar? Eu não Eu não tenho Mais tempo Para arriscar Ovelha Nós não temos Mais tempo Para arriscar Tem que ser algo Sólido Concreto Tem que ser algo Sólido Concreto Começa a soprar Um vento Fraco Do sul E por isso Eles pensaram Que podia fazer O que tinha planejado O vento Fraco Poderia ser um grande Sinal Que o que aquele Homem falou Procedia Sabe qual foi o problema Do oficial romano Ele pagou Para ver Ele pagou Para ver E quando você Peita um profeta Você paga Um preço Muito alto Paulo É um profeta Ele alertou Ele avisou Mas o homem Prefere acreditar No dono Do navio E no capitão Do navio Do que no Homem de Deus Que estava ali Você consegue entender O que é falado O que é revelado Você consegue entender Ele prefere Minha filha Vai ser difícil Sim Não ignore Os sinais Foi revelado Deus está falando Aqui Não ignore Os sinais Os sinais Acompanharão Quem crer Não ignore Os sinais Não Porque depois Que ignorar Talvez seja tarde demais Ele pagou Para ver O romano Paga Para ver O romano Está pagando Para ver Será que você Entende O que eu falo Será que você entende O que eu falo E ele pagando Para ver O preço Foi muito caro Entra nessa campanha De sobrenatural É um convite Participe Participe Você quer pagar Para ver E o não Vamos fazer O planejado Eles podiam Recalcular Rota Já ouviu Essa frase Recalculando A rota Eles poderiam Recalcular A rota Mas o planejado Às vezes Parece ser Mais fácil O planejado Às vezes Parece ser Mais rápido Se Deus mandou Parar Pare Se ele mandou Marchar Marcha Se ele mandou Fazer Faça Se ele mandou Recuar Recue Se ele mandou Dar um tempo Deu um tempo Você consegue Entender agora? Você quer mudança Na sua vida? Mas qual mudança Você está disposta A fazer? Não, paixão Mas sou eu Que quero mudança Só vem a nós Vosso reino Nada Pegou, né? Tem gente Que é assim Tem gente Que ficam Perdidos No labirinto Porque Deus Fala E não presta atenção Ou às vezes Fala E você Ouve Mas deixa Passar Consegue entender? Levantamos A âncora E fomos Navegando O mais perto Possível Do litoral De Creta O romano Pagou pra ver Mas de repente De repente O que pastor? Acontece o que Paulo falou Duvida de homem De Deus Está Duvida? Esse aqui duvidou E de cara Já está enfrentando Uma forte Está no texto Um vento Muito forte Está enfrentando Um vento Muito forte É um vento Muito forte Chamado Nordeste 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 Pegou? Você entendeu? Hã? Cadê seu nome aqui Ovelha? Cadê seu nome aqui? Deus me lembrou De algo Eu vou entregar pra você E eu vou entregar pra você O que ele falou comigo Ele insistiu no erro, tá? E agora O vento bate forte Agora Ele está enfrentando Um vento Muito forte O problema O problema piora E o problema Vai piorando Cada vez mais E o problema vai piorando Cada dia Cada dia Cada hora Cada vez mais Você consegue entender Você consegue entender O que é falado? Você consegue entender O que é revelado? Tem uma tradução que diz Entretanto Não muito depois Não muito depois Desencadeou-se Do lado da ilha Um tufão de vento Chamado Tufão Euro Aquilão Essa tradução Costuma ter Nas traduções mais antigas Tem um mistério aqui Tufão Euro Aquilão Escreve aqui Euro Aquilão Escreve Fica até o final do vídeo Escreve Euro Aquilão Pode escrever Pode escrever Tufão Euro Aquilão Que arrastava O navio Com Violência Ele foi alertado Ele foi avisado Mas preferiu Fazer do jeito dele Será que você consegue Entender agora? Ele foi avisado Mas ele quis Fazer do jeito dele E agora ele sofre Com violência Ele está sofrendo Com violência Você consegue Entender o que Deus Está falando aqui? Era uma violência Desnecessária Era uma tempestade Desnecessária Porém Eles quiseram Insistir no erro Eles quiseram Insistir no erro E agora Estão pagando Um preço Muito alto E o texto Segue dizendo Começou a soprar Do sul Um vento fraco E por isso Eles pensaram Que podia fazer O que tinha planejado Está tudo dando errado O profeta avisou Falou Não entra no barco Não 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 entra no barco Não Porque eu tive Uma visão Se entrar Nesse barco Vai haver Prejuízo Inclusive Nas cargas E vidas Serão ceifadas Mas o oficial Romano Decidiu Pagar Para ver O oficial Romano Decidiu Fazer Do jeito Dele Preferiu Acreditar No dono Do navio Do que No profeta De Deus De repente Um vento Muito forte Chamado Nordeste Veio Da ilha E arrastou O navio De tal maneira Que não Podemos fazer Com que ele Seguisse Na direção Certa Agora Eles perdem O rumo Porque Eles obedeceram O homem De Deus Você tem Todo o direito De não gostar De alguém Que tenha Um chamado Ou de um homem Ou de uma mulher De um sacerdote Mas não entra nessa De falar mal Não Não se fala mal De pessoas Quanto mais De um sacerdote É um conselho Que eu te dou Você me vê Falando mal De sacerdote Aqui Não Nem de ninguém Você consegue entender O que eu falo Aqui Agora está tudo Dando errado Nesse barco Porque desobedeceram O profeta Desobedeceram O profeta E é o tufão E era o aquilão Desobedeceram O homem de Deus Ele falou Não entre Não vá Não faça Não é por aí Não Não, não, não Mas eles preferiram Fazer do jeitinho dele Eles preferiram Dar um jeitinho Não é? E arrastou O navio De tal maneira Que não Pudemos fazer Com que ele Seguisse Na direção Certa Agora eles Perderam O rumo E estão Indo na direção Errada E o pior Sabem que estão Indo na direção Errada Porque desobedeceram O homem de Deus Mas ninguém Dava nada Para aquele Homem de Deus Sob custódia Humilhado Daniela Deus abençoe Humilhado Pisado Ninguém dava nada Por ele Paulo avisou Não entre Nesse navio Agora eles Não podem mais Seguir Na direção Certa Filha Pode se inscrever Nesse canal Vai te fazer bem Pode se inscrever Meu filho É de Deus Para a sua vida Clica nos três pontinhos E deixa o like Estou me aproximando Do fim da mensagem Por isso Desistimos E deixamos Que o vento Nos levasse Não tem uma música Que diz Ó vento Leva eu Não tem uma música Agora eles Não tem saída Agora É deixar o vento Levar Agora É deixar o vento Levar Porque eles Não tem poder Sobre o vento Quem tem poder Sobre o vento Tá vendo tudo Agora eles Têm Que rezar E orar Entende você? Hum? Agora eles Vão ter Que orar Muito O salmo 107 No versículo 28 Ô Jesus Deus Ele Nos conforta Sobre esses Ventos Fortes E eu vou Entregar Para a sua vida Agora Escreva aqui Salmo 107 Versículo 28 Escreva aqui Na sua aflição Clamaram O texto diz Ao senhor Na sua aflição Clamaram Ao senhor Ei E ele Os tirou Da Tribulação Ei Peraí Peraí Clamaram ao senhor Na sua aflição E ele Os tirou Da Tribulação Em que se Encontravam Tá no texto Salmo 107 Versículo 28 E o texto Segue dizendo Reduziu a tempestade A uma brisa Em nome de Jesus De Nazaré Essa tempestade Será reduzida A brisa Alabaço Essa tempestade Será reduzida A brisa Que que é isso Pastor É onça Virando gatinho Ovelha É tempestade Forte Virando Chuviscando Já ouviu Esse termo Você já Ouviu Isso E o salmo Diz As ondas Sossegaram E eles Se alegraram E Deus Os guiou Ao porto Almejado Isso é salmo 107 Versículo 28 29 e 30 Ei, peraí Minha filha Se não dá Pra você Navegar Contra o vento Desliga Os motores Do seu navio E deixe O vento Levar Peraí Meu pastor Isso é meio estranho Não, não é Se o navio Lutasse Contra o vento Era jogar Combustível Fora Agora não tem como Fugir desse problema Porque eles Entraram no Problema Ciente Eles Entraram no Problema Ciente Na sua Aflição Clamaram Ao Senhor E ele Os tirou Da tribulação Em que Se encontravam Reduziu A tempestade A uma Brisa E serenou As ondas As ondas Sossegaram Eles Se alegraram E Deus E Deus Os guiou Ao porto Almejado Quem vai te guiar É o Senhor Irmã Se você deixar Quem vai te guiar É o Senhor Se você permitir É o Senhor É o Senhor que vai te guiar É o Senhor que vai te guiar E ele vai te guiar Em pastos verdejantes Basta você obedecê-lo Tá disposta? Você tá disposta? Você entende? Você consegue entender? Não tem como eles lutarem Contra a força do vento Você quer lutar Contra alguém Ou algo Que é mais forte Do que você? Você quer? Não Você não pode fazer isso Não pode Porque é perder tempo É perder tempo Por isso Desistimos Eles desistem agora Porque recusaram A voz do profeta Eles estão com medo E desistindo De tudo Parece Porque recusaram A orientação Do profeta Deixamos Que o vento Nos levasse Para escaparmos Do vento Passamos a sul De uma pequena Ilha Chamada Calda Eles estão fugindo Toda hora Eles estão fugindo Eles estão fugindo Ali com muita dificuldade Com muita dificuldade Conseguimos recolher O bote do navio Os marinheiros Levantaram o bote Para dentro Do navio E amarraram O casco Do navio Com cordas Grossas Estavam com medo E Estavam com medo De que o navio Fosse arrastado Para os Bancos de areia Que ficavam Perto Do litoral Da líbia Tudo isso Poderia ter sido Evitado Tudo isso Tudo isso Poderia ter sido Evitado Mas parece Acatar Uma visão Uma revelação Uma orientação De um profeta De Deus De um homem De Deus É muita humilhação Às vezes parece Né? Né? Não Mas esse aqui Está pagando preço Por isso E a responsabilidade É dele Que deu a ordem Paulo Advertiu Paulo está fazendo O que aqui Pastor? Está fazendo o que? Está quieto Porque o que ele Tinha que falar Ele já falou O que ele tinha que fazer Ele já fez Agora é confiar em Deus Que dá livramento Que resgata Então desceram as velas E deixaram que o navio Fosse levado pelo vento Leva Para onde? Para onde você quiser Porque nesse momento Eu quero me manter vivo E na cabeça dele Deve ter passado Esse profeta Me avisou Eu estou pagando Um preço alto Hoje Porque eu não Dei ouvido A ele Posso te fazer Um convite? Vem para essa Campanha do Sobrenatural E a terrível tempestade Continuou No dia seguinte Começaram a jogar A carga No mar Se eles tivessem Ouvido O profeta Paulo Eles não teriam Perdas financeiras Eles estão jogando A carga No mar E no outro dia Os marinheiros Com as suas próprias mãos Jogaram no mar Uma parte Do equipamento Do navio Tudo que Paulo Falou Está acontecendo Durante muitos dias Não puderam ver O sol Nem as estrelas E o vento Continuava Soprando forte Finalmente Finalmente Perdemos Toda a esperança De nos salvarmos Era o tufão E o raquilão Era o tufão E o raquilão O preço de quem Toca o seu próprio barco É sempre mais alto Agora Quem deixa Jesus Tocar o seu barco Não paga preço Porque ele já pagou Será que você entende? Será que você entende O que eu falo aqui? Será que você entende O que está sendo revelado? Eles poderiam ter evitado Tudo isso Eles poderiam ter Evitado todos esses problemas Mas parece que a arrogância Do romano Falou mais alto Quem é esse Paulo? Quem é esse homem Para querer mandar em mim? Quem é esse homem? Quem é esse pastor? Esse profeta? Quem é? Era muita arrogância Para ele Mas agora Esse arrogante Está pagando preço Agora esse arrogante Está pagando preço E está quase perdendo a vida Já perdeu as cargas Já perdeu Partes do navio Tudo que Paulo falou Está acontecendo Ele errou consciente Entendeu? Ele errou consciente Ele quis fazer assim E Deus não interfere Meu filho Entretanto Entretanto Não muito Não muito depois Desencadeou-se Do lado da ilha Um tufão de vento Chamado Euraquilão E sendo o navio Arrastado com violência Sem poder resistir Ao vento Cessamos 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 A manobra E nós Fomos Deixados levar Deixando levar E nos fomos deixando levar Passando sobre a proteção De uma ilhota Chamada cauda A custo Conseguimos recolher o bote Olha Eles estão salvando o que dá Eles estão salvando o que dá Paulo avisou Que o romano Não acreditou Mas Deus estava com eles Deus estava com ele Euraquilão É o nome do tufão Que soprou do golfo Adriático Atingindo o navio de Paulo Por que eles não morrem? Porque tem um homem de Deus Naquele barco Por que Não morreram? Porque tem um pastor Orando Por eles Meu pastor Eu estou afastado Volta Eu nunca me entreguei a Jesus Então se entrega Não é religião É Jesus Entende? Euraquilão é o nome do vento Vento tem nome Vento fala Vento destrói Como também ventro Corrige a rota Euraquilão Euraquilão É o nome do tufão Vento tifônico O pior vento Que eles enfrentaram Na vida deles Provavelmente foi esse E Paulo E Paulo Pastor Paulo não pode fazer Muita coisa não Mas O pouco que ele consegue fazer É suficiente Com tudo isso Sabe o que vai acontecer? Paulo vai ganhar moral Vai ter mais credibilidade Eles estão agora Durante muitos dias Sem ver o pôr do sol E o nascer do sol Tá no texto Pega aí Ele está muitos dias Tá no texto Durante muitos dias Não pudemos ver o sol Nem as estrelas E o vento Continuava Soprando Forte Entendeu você agora O que eu falei? Hã? Pegou? É a campanha do sobrenatural E pra salvar eles ali Só o poder sobrenatural de Deus E é esse poder que eu peço Sobre a nossa vida Assim Eu peço a Deus Que guarde você Esses próximos dias aí Não vão ser dias fáceis Fica ligada Fica atenta Não serão dias fáceis Vão ser dias difíceis Fica atenta Entra nessa campanha Viva o sobrenatural É um conselho do seu amigo Pastor Tá tudo dando errado agora Confiar naquele homem de Deus Era muita humilhação Pro romano, não é? Parece às vezes, né? Mas não é Agora O preço veio E é alto Mas tem que ser pago Você entende? Eles estão pagando o preço Paulo não fala mais nada Até então nada Paulo não fala nada Paulo não fala nada Paulo tá quieto Tem o tempo de falar E tem o tempo de se calar Paulo não fala nada Paulo tá quietinho O texto diz E eu tô encerrando Ei É, Jesus É forte Então Desceram as velas E deixaram Que o navio fosse levado Pelo vento E a terrível Tempestade continua Continuou No dia seguinte Começaram a jogar A carga no mar E no outro dia Os marinheiros Com as suas próprias mãos Jogaram No mar Uma parte do equipamento Do navio Perdem carga Como Paulo falou Perdem parte do navio Como Paulo falou Durante muitos dias Não pudemos Ver o sol Nem as estrelas E o vento Continuava Soprando forte Parece que não tem fim O problema Todo problema Tem começo Meio e fim E esse problema Tá chegando No fim Em nome de Jesus Entra nessa campanha De sobrenatural Minha filha Todo problema Tem início Meio e fim Eu creio Que tá chegando No fim Eu creio Que tá chegando No fim Você crê sim Ou não? Hã? Você crê sim Ou não? Eu creio Tá chegando No fim Vai ser resolvido Vai ser resolvido Toda pendência Será resolvida Toda pendência Será resolvida Agora vai acontecer Mais uma coisa Que Paulo falou O vento Continuava Soprando forte Finalmente Perdemos Toda a esperança De nos salvarmos No versículo 21 Diz Que eles estão Quase passando Fome Fazia muito tempo Que eles não conseguiam Que eles não comiam Nada Então Paulo Ficou de pé No meio deles E disse Agora é a hora Do profeta Falar de novo Tudo isso Tá acontecendo No barquinho De quem recusou Ouvir a voz Do profeta Perdemos Perdemos toda a esperança De nos salvarmos Eles estão passando Parece que necessidade Muito tempo Sem comer Nada Então Paulo Ficou de pé No meio deles E disse Homens Vocês deviam Ter dado Atenção Ao que eu Disse E ter ficado Em Creta E assim Não teríamos Tido toda Esta perda E prejuízo Paulo vai brigar Com eles Não Vai não Paulo diz Meus amigos Eram amigos Talvez não Mas essa era A linguagem De Paulo Meus amigos Talvez fosse Mas peço Que tenham coragem Você tem um pouquinho De coragem Tenho muito Pastor Você vai sentir Sua vida mudando Agora Você vai sentindo Você vai sentir Você que não havia Sentido Você vai sentir Sua vida melhorando Paulo vai dizer Vocês deviam Ter dado Atenção Ao que eu disse E ter ficado Em Creta E assim Não teríamos Tido Toda esta Perda E prejuízo Vocês não deram Ouvido a mim Não posso Fazer nada Eu fiz Minha parte Parece Paulo fala Isso Mas agora Peço que tenham Coragem Ninguém vai morrer Peraí Antes ele havia Declarado Que haveria morte Mas agora Ele profetiza Ninguém vai morrer Vamos perder Somente o navio Digo isso Porque Na noite passada Um anjo Do Deus A quem Pertenço E sirvo Apareceu a mim Peraí Então não vai ser Perda De alguém Vai ser Perda financeira É O anjo Apareceu Para Paulo E agora Ele está entregando O mistério E disse Paulo Não tenha medo Você precisa ir Até a presença Do imperador Você precisa ir Até a presença Do imperador E Deus Na sua bondade Já lhe deu A vida De todos Os que estão Viajando Com você Por isso Homens Tenham coragem Eu confio Em Deus E estou certo De que Ele Vai fazer O que me disse Deus vai fazer O que disse Para você Deus vai fazer O que prometeu A você De uma forma Sobrenatural Ele vai fazer Vem para essa Campanha do Sobrenatural Você quer participar Você que está longe Dos caminhos Do Senhor Escreva aqui Pastor Eu estou longe Eu quero voltar Não é para a religião É para Jesus Você que quer voltar E quer se entregar Pela primeira vez Escreve aqui Eu quero voltar Eu quero me entregar Eu vou orar Por você agora Fica até o final Estou acabando Você que quer voltar Escreve Pastor Eu quero voltar Você quer se entregar Pela primeira vez Escreve Eu quero me entregar Olhe comigo agora Em nome de Jesus Obrigado Pai Por essa palavra Revelada Pelas profecias Pelas visões E por todas E por todas as revelações Obrigado Pai Porque nos trouxe Até aqui Perdoe os nossos pecados Obrigados a Deus E continua falando Conosco Toca no coração Meu Pai Dessa vida Que está voltando E que está se entregando A Ti agora Escreva Cada nome No livro sagrado Da vida Repita com a sua boca Assim Eu Me arrependo Dos meus pecados E confesso Jesus Cristo Como único Suficiente Exclusivo E eterno Senhor E salvador Da minha vida Graças te dou Pai Porque a salvação Chegou nessa casa Abençoado seja você Em nome do Pai Do Filho E do Santo Espírito De Deus Que cada comentário aqui Meu Deus Cada pedido de oração Possa ser Apreciado Por Ti E que a sua vontade Predomine Sobre a vida dela Sobre a vida dele Abençoado seja você Em nome do Pai Do Filho E do Santo Espírito De Deus Abençoado seja você Um grande mover Deus está fazendo Você viverá O sobrenatural Deus está protegendo Sua família Sua casa Suas conquistas Ele está protegendo Em nome do Senhor Jesus Pega a sua água E deixa do seu lado Pai Toca nessa água E consagra ela Aonde tiver uma água Separada Seja consagrada agora Ao bebermos Vamos desfrutar De milagres Curas Libertações Em nome do Pai Do Filho E do Santo Espírito De Deus Beba com fé Beba com fé Respira fundo Solta o ar bem devagar E escreva graças a Deus Eles recusaram O conselho De um homem de Deus Eles recusaram O conselho De um profeta De um pastor De um apóstolo De um servo Do Senhor E agora O preço É infinitamente Superior Muito mais alto E acontece exatamente Como o profeta fala Irmã Essa escolha é sua Se você quiser participar Dessa campanha Presta bem atenção No que eu vou te falar Do jeito do oficial romano Não adiantou nada Agora do jeito que Deus orientou o profeta Deu certo Se você pode Se você quer E se você faz por amor Entre nessa campanha Pastor Qual o valor sugerido do voto O valor sugerido do voto Do sobrenatural É de cem reais Pastor Como que eu planto Essa semente Como que eu faço Está tudo aqui embaixo Nos dados bancários Os dados bancários Está tudo aqui embaixo Todos aqui embaixo No Youtube No Face Está aí em cima No Youtube Está aqui embaixo Você pode plantar Cada nome Pastor Pastor Não tem Se eu tiver Eu vou plantar Abra a mão Você vai ter Em nome de Jesus Coloque na mão Dessa ovelha querida Essa semente Sugerida Dessa campanha Pode fechar E pode receber Tiago falou Tiago falou Ensinando Ele ensina Ele diz A fé Sem obras É morta Uma fé Morta Não gera Vida Não produz Nada Ele quando diz A fé Sem obras É morta Ele está Ensinando Um ato De fé Contínua Através De obras De semente É capaz De gerar Vida E o que Estava em risco Naquela ilha Naquele barco Naquele navio Era a vida Deles Que desobedeceram O profeta Que não deram Crédito Para o que O profeta Falou Mas depois De passarem Por tudo aquilo A mente Deles Mudam Tiago Ensinou A fé Sem obras É morta Não adianta A pessoa Ser um entusiasta Um emocionado E dizer Eu tenho Muita fé Mas Não tem obras E por isso Pereceu Pastor Eu vou plantar Essa semente Você ficou Até esse horário Da madrugada Comigo Porque você É temente A Deus Porque você Está participando Dessa campanha E quando você plantar Essa semente Em nome de Jesus Eu profetizo O sobrenatural Vai te alcançar Vai te alcançar Na vida amorosa Na vida financeira Na saúde Na vida espiritual Essa semente Sugerida nesse valor De cem reais Eu profetizo Vai abençoar Sua vida Para melhor Em nome do Senhor Jesus Pode ter certeza Que algo aconteceu Hoje Tem uma resistência Mas caiu Por terra Se eles tivessem Dado a ouvido Ao homem de Deus Não teriam passado Por tudo aquilo Que passou Que Deus abençoe Sua vida Em nome do Senhor Jesus Amém Pastor Eu quero ser Dizimista também Nesse ministério Que tem me abençoado Eu sou temente A Deus Eu quero devolver O santo dízimo Os dados bancários São os mesmos Que estão aqui Da oferta Pix, NPJ Ou Pix celular Caixa econômica Federal Ou lotérica Banco do Brasil Banco Itaú Ou Banco Bradesco Escreva aqui A fé sem obra É morta Amém Mas a fé Com obras Ela é vida E viva Não é? Que Deus abençoe O link do meu WhatsApp Para você enviar O seu comprovante Está bem aqui Você pode mandar O seu nome completo Se sentir o nome De colocar o nome de alguém Você pode colocar também Se sentir de fazer um voto Por alguém específico Além de você Você pode fazer também Assim fazia Jó Pelos filhos Davi também fazia isso Abraão fez pelo seu sobrinho Ló A fé sem obra é morta Tem gente Tem gente que demora Tem gente que demora A entender isso Que ouviu Eu não demorei não Graças a Deus Quem aprende cedo Vence mais rápido Vence mais rápido Amém? Um beijo Um beijo no teu coração Um forte abraço Que Deus te abençoe Em nome de Jesus O WhatsApp da igreja Está aqui E as mensagens Continuam chegando Eu vou responder Algumas mensagens aqui Tá bom? Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Fique na paz Seu pastor te ama, tá? É o voto do sobrenatural Quando você mandar lá No meu WhatsApp O seu comprovante Escreve lá Sobrenatural Se for o Santo Dízimo Você vai escrever lá Arca da Aliança Quem é de fora do Brasil Manda uma mensagem No meu WhatsApp Está aqui Pedindo o código SWIFT O código IBAN Para poder Semear esse voto Do sobrenatural Deus abençoe Em nome de Jesus